Lucinei Nunes Nogueira, o Testa, o homem do laço de bezerro, com muito trabalho e dedicação e muita habilidade no laço, numa época em que poucos viviam profissionalmente do cavalo, começou a se destacar com um número crescente de vitórias. Testa se transformava em um gigante quando entrava em pista. Ele conseguia obter sempre o melhor de cada animal, utilizando o seu jeito próprio de montar. Dentro da pista era Testa e fora muito amigo, muito companheiro, tanto é que ele me impressionou muitas vezes. Lucinei Nunes Nogueira recebeu mais de 500 troféus e conquistou marcas como a de melhor tempo em laço de bezerro. Ele era um sonhador, ele amava o laço, ele amava o quarto de milha. E acreditando, eu cheguei ao ponto de falar para ele que ele teria que fazer, ter outra profissão. E ele falou que não, que se ele tivesse que parar de montar, ele preferia morrer. E meio que, né, ele morreu em cima de um cavalo, talvez poderia ter sequelas, né, se ele tivesse sobrevivido àquele ataque cardíaco. Então, ele lutou, ele lutava assim, né, sem medir esforços para que tudo acontecesse bem. Era um grande apaixonado. Então, eu vejo que ele tem grande parcela, né, de todo esse sucesso que a gente está vivendo, tanto para o meu filho. Por tão pouco tempo, eu convivei com o meu pai e ele foi embora, mas deixou o nome, né, e eu tenho que zelar e fazer bonito, porque não só, né, dentro da pista, que eu faço o que eu amo, que está no meu sangue, mas o mais importante é fora da arena. Lembro do dia que ele foi embora, ele foi até o portão, ele me chamou, quando ele foi para o Rio de Aguariúna. Ele sempre falou assim, o papai está indo embora, mas você cuida da mãe e você é o homem da família até quando eu voltar. Eu nunca esqueci do que ele falou para mim. Eu queria, né, agradecer ao pessoal do quarto de milha, ao BQM, por estar fazendo essa homenagem, colocando o meu pai, o Hall da Fama. É por tudo isso que hoje, Lucinei Nogueira, o Testa, é o homenageado do Hall da Fama BQM.